Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. No vídeo de hoje, estou dando continuidade aos mascotes do BTS. Hoje, eu vou estar ensinando a fazer esse daqui, que é o Koya. Se você não sabe, o BTS é uma banda sul-coreana, tá? Que eu recebi uma encomenda, então eu também decidi trazer para o canal, para que vocês possam vender, caso vocês conheçam, né? Alguém que é fã do BTS. Então, para estar fazendo ele, eu vou estar utilizando os seguintes materiais. Pérola número 4, nylon 040, nas cores azul, claro, preto, roxo e branco, tá? Espero que vocês gostem, tá? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Indique o canal para um amigo, uma amiga, para que o canal possa crescer mais e mais, e mais e mais eu possa trazer coisas novas para vocês, tá? Caso vocês tenham algum pedido, só deixar nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Me segue nas redes sociais, que estará na descrição do vídeo. Eu vou deixar uma playlist na qual vocês vão poder achar todos os mascotes do BTS que já tem aqui no canal, tá bom? Para que fique mais fácil para vocês localizarem. Então, bora lá, começar a fazer o nosso coelho. Gente, eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Se tiver aqui no canal alguma fã do BTS, me desculpe, tá? Mas é que eu não, não sei se eu estou pronunciando certo. Pronto. Vamos colocar quatro pérolas azul e cruza na quarta pérola, ó. Vai ficar assim. Aí, agora, a gente vai colocar uma azul na esquerda, uma azul na direita e vamos cruzar com uma preta. Aí, vamos colocar uma azul na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Lembrando sempre de ir apertando, tá, pessoal? Ó. E vamos colocar agora três pérolas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Ó. Opa! Quase derrubei. Ó, como está ficando. Tá? Aí, agora, vamos pegar um pedaço de nylon e vamos colocar quatro pérolas. Ó, duas, três, quatro. Cruza na quarta pérola. Ó, vai ficar assim. Você vai pegar o seu nylon e vai passar aqui, ó, na primeira pérola. Aí, vamos colocar duas azuis, esquerda e direita. Cruza. Passa o nylon. Aí, agora, vamos pegar duas roxas. Esquerda e direita. Cruza. Lembrando sempre de ir apertando, tá? Pra não ficar largo. Coloca uma roxa na esquerda. Uma azul na direita. Cruza. Passa o nylon. Voltamos pra sequência de pérolas azul, tá? Esquerda. Direita. Cruza. Ó, como está ficando. Duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Com a nálida esquerda, nós vamos cruzar na direita. Não, com a nálida direita, nós vamos cruzar na esquerda. Ó, como vai ficar. Tá? Como vocês sabem, eu tenho o hábito de ficar virando a peça. Vocês não precisam ficar virando, tá? Aí, agora, a gente vai colocar duas azuis na esquerda. Uma preta na direita. Cruza. Cruza. Passo o nylon. Azul claro. Esquerda. E direita. Cruza. Lembrando sempre de ir apertando. Esquerda. Esquerda. Azul. Direita. Roxo. Cruza. Cruza. Agora, vamos usar azul de novo. Esquerda. E direita. E direita. Cruza. Vamos colocar... Uma azul na esquerda. Preta. Direita. Cruza. 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 Passo o nylon. Uma azul na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. O nylon muda a posição, ó. E agora, nós vamos ter uma sequência de azul. Coloca duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Esquerda. Direita. Direita. Cruza. Passo o nylon. Esquerda. Direita. Cruza. Esquerda. Direita. Cruza. Esquerda. Direita. Cruza. Cruza. Duas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. Ó, pessoal, como está ficando o nosso coia. Agora, a gente vai colocar duas pérolas azul clara e duas brancas. Vamos cruzar na segunda branca. Ó. Ó, ficou assim. Ó, ficou assim. Aí, agora, vamos colocar... Duas azul clara na esquerda. Duas azul clara na esquerda, uma branca na direita, com o nar da direita, a gente vai cruzar. Com a da esquerda, nós vamos cruzar na direita e vai ficar assim. Tá? Aí, agora... Agora, a gente vai colocar duas azul na esquerda, uma branca na direita, cruza. Ficou assim. Ficou assim. Vamos passar o nosso naila aqui, ó. Ficou assim. Aí, agora, a gente vai pegar esse naila aqui de baixo e vamos passar aqui, ó. Ó, na primeira pérola... Pega uma pérola azul... E cruza. Ó. Como ficou a orelhinha do nosso coia. Tá? Aí, vamos passar o naila aqui... E voltamos pra sequência de pérolas azul. Ó. Esquerda e direita, cruza. Passo nylon. Esquerda. Esquerda. Direita. Cruza. Laça. Esquerda. Direita. Cruza. Mais dois, azul. Verde não, tá, gente? Falei errado. É azul, tá? Esquerda e direita. Aí, agora, ó. Como ficou. Esquerda. Direita. Aqui, gente, vai ser branca, tá? Esquerda e direita, ó. Vamos colocar duas azuis na direita. Uma branca na esquerda. Com o nail da direita, a gente vai cruzar na pérola da esquerda. Passa. E o nylon muda a posição, ó. E agora, vamos colocar duas azuis na esquerda, uma branca na direita. Passa, cruza. Passa. Passa o seu nylon. E duas azuis. Dois... Direita ou esquerda, fica a critério. Vamos dar dois nozinhos. E... Está pronto... O nosso... Collier... O... E o... Gente, eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Corta, corta, ó, como ficou, espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações, todas as vezes que estiver de novo no canal. E indique o canal pra um amigo e uma amiga, pra que o canal possa crescer mais e mais, tá? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!